Ei, você está matando? Ei... O que é? Siiii, não saímos! E registra! Ok, estou registrando. Ok, uma partida de novo. Crew mate! Vieni! Dani! Dove sei? Anche se sei lindossore, não me uccidere, por favor. Penso no security. Estou fazendo uma task. Ok. Estou todos aqui. Vieni. No, está dentro. Fai finta de andartene, porque estou aqui está disturbando. Fai finta de andartene. Oh, meu Deus. Ok. Ok, estou fazendo... Orange. Yellow. Eh, yellow. Yellow. Se não é o gelo, se não funciona aqui é tanto. Fai yellow. 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 Vai, Giorgi. Vota. Vai, Giorgi. Vota. Não é, não é ali. Ah, que dices? É arancione. Fai l'emergenza. Vieni, vieni, vieni. Não. Fai l'emergenza. Fai l'emergenza, ok? Fai l'emergenza, ok? Se... Fai l'emergenza. Fai l'emergenza. O que é? Não vou fazer isso. Manco eu. Vem que dici quem é, Orange. Orange. Que o giallo estava laggando? Sim, mamma mia. Ma cosa dici? Porque é vero. Porque puoi laggare. Quindi... Se não é lui... Se é autovotado. Vieni, segui. Não é neto. E... E... Se se mettono d'accordo, possono farci una doppia kill. É finta che lui... Fai... Fai... Monde que não se ne vada. Perfetto, perfetto. Vieni. Non, nono, é sbagliato. É sbagliato. É sbagliato. Vabbè. Ecco, bravo. Quei vedo viola. Rosto. Ho visto il nero. Eh... Non era... Non era... Né io, né te, né ratatá, né trampolino. Né... 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 Lord Ciga. E eu... Eu e metto. Metto, 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 metto. Metto. Scrivi metto. Seguro, Samito. Seguro, Samito. Metto. Metto. Parce que Lord Ciga era con noi e anche ratatá. Io ho fatto quello allora a metto. Noo... Eeeeh, como se... Ok, l'impostor. Dei, não ciga, porra. Se metto, l'altro é Yu. Ma era Yu con noi o era Ratatá? No, hanno skipato. Ma stupidi! Vai, andiamo a far meglio delle tasche. Oppure, dove sei? Dove sei, Dani? Electrical. Metto, mi vorrebbe un tipo de fucine. Dani! Vediamo se veramente metto, eh? Tavolta. Eeeh, hanno skipato! Basta skipare! Agli impostori basta una kill. Noi credo dobbiamo stare insieme, Ratatá mi servisse con un po' e noi dobbiamo stare insieme. Metto. Vota metto. Vota metto. Vota metto. Vota metto. �니다 praусme, se não era mito. Non era mito. Se não é lui, é nero. Era lui! Tivemos apenas um. Ok, estamos juntos. Nós três. Nós três estamos juntos. Estamos aqui. Não faz nada. Se estamos próximos, está bem. Estou próximo a nós. Não, 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 não. Rata, está aqui, está aqui, está aqui. Rata, está aqui. Rata, 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 rata. Vamos só estar juntos. Vamos, vamos. Venir, vamos. Vamos, vamos a ajustar. Não, não, não. Poi, vai. Pode vir comigo a uma eléctrica? Vieni. Vem. Não, 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 não. Vai dentro a eléctrica. Oh, é uma urquina, não, 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 não. Não, 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 não. É uma urquina. Protegimi. Estou a fazer as casas. Não. Hai visto? É cresciuto. Certo, eu l'ho, però, eu. No, eu l'ho fatto. Guarda, estou fazendo o download. 56. 70. Vira, eu vou citar. Eu vou citar o impostor. Vieni, 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 vieni. Tani, 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 tani. Vieni. Se é l'impostor, vai. Corri, vieni di qua. Devo andare ad admin e navigation. Vieni, 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 vieni. Ah den arassarei, vieni, è moro, dove vai? Vai al reattore. Tô andando. Io vengo ali sotto, tu vai di sopra. Vai di sopra. Devo goado. Ok. Vai rapidamente na tasca. Ok, você é inocente, senta o rumo. Com a tasca é aquela das... das ampollas. 53. Quem? Você, não é andado na barriga. Certo, porque devo esperar 47 segundos. Ah. No, é in navigation, ok. Vediamo se é vero. Devo fare questo. Questa é l'ultima, guarda. Andiamo, 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 andiamo. E vado in questo qua sotto. Oh, meteo! Perchè sei uscito? Meteo? No, meteo era un impostore ed è uscito. Quello, Mr. Beast! Vieni, corri, corri! È l'Urciga! Ho quasi finito le task! 4, 3, 2, 1... Ne finisco due insieme? Vieni, 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 veloci, veloci, veloci! Ho finito... Oh, meu Deus! No! Ho schiacciato! L'ho schiacciato! No! Vabbè, vabbè ragazzi, per oggi il video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Ditemi se volete vedere ancora video con... Con Beast. Vabbè, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!